Fala galera, tudo beleza? Antes de começar o próximo vídeo, tenho um aviso pra vocês Próxima semana aí, Salão Duas Rodas, cobertura exclusiva do moto.com.br Vídeo novo todos os dias Fique ligado nas nossas redes sociais, nosso YouTube, Facebook, Instagram Lives diariamente Acompanhe nosso conteúdo que vai estar show de bola Olá, sou Claudio Justi, diretor-geral da Royal Enfield E a Royal Enfield, em sua operação própria, participará pela primeira vez do Salão Duas Rodas em 2017 É uma marca com 116 anos de história e que fabrica motocicletas em produção contínua desde então Agora estamos aqui em São Paulo e teremos a grande oportunidade de mostrar a você Os nossos modelos exclusivos e únicos Além de acessórios, além de motos customizadas Feitas pelos artistas mais reconhecidos no Brasil E que tornam a nossa moto ainda mais única Conto com você, espero encontrar você no Salão Duas Rodas Estaremos lá, obrigado